Alta Estação O esconderijo de Bárbara pode ser descoberto Ricardo, meu querido, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você viu a Bárbara? Logo eu? Pepeu e Mariana precisam de ajuda Vocês não podem chegar perto, a polícia está lá na frente, isso aqui está uma sujeira danada Hoje, Alta Estação